Olá pessoal, vamos dar sequência aqui nas nossas videoaulas, onde nessa videoaula vamos dar continuamento aqui no parcelamento da venda. Então na outra aula a gente viu finalizando uma venda e trazendo para cá o código, o valor da venda e a data da venda. Falta aqui depois disso preencher a quantidade de parcelas, juro das parcelas que vai ser cobrado, o valor total. Depois disso, parcelar para gerar aqui as parcelas e datas. Bom, vamos lá. Aqui, no nosso caso aqui, a gente vai, uma vez trazendo aqui a data, código da venda e valor da venda, agora a gente vai fazer o esquemático para aumentar aqui de acordo com a quantidade de parcelas digitado e do juro gerar um valor total e, na hora que clicar em parcelar, preencher aqui com todas as parcelas que vão ser cobradas do cliente, certo? Então vamos lá. Uma vez que aqui a gente já, na hora que inicia o formulário, a gente já está trazendo o valor da venda e a data da venda, Então o que a gente vai fazer? Aqui no botão parcelar, a gente vai ter uma variável aqui, que eu vou falar que ela é inteira, um int, vai ser quantidade parcela, certo? E aqui eu vou ter uma variável real, um float, que eu vou chamar de porcentagem. Certo? Que pode ser uma porcentagem de juros de 1,5%, 1,7%, 2,3% e assim por diante. Certo? Feito isso, agora eu vou atribuir valores a essas porcentagens. Então na hora que eu clicar nesse botão, eu vou ter que atribuir valor a elas. Então eu vou fazer com que a quantidade parcela receba integer, fazer a conversão, ponto parciente. Ela vai vir daqui do formulário como uma string e eu tenho que passar para inteiro. E eu vou pegar o valor do JTestField, quantidade de parcelas, ponto getTest. Esperar, aí preencheu. Vou dar um ponto e vírgula. Pronto. Aqui então, a quantidade de parcelas acabamos de preencher. Agora, o porcentagem. Certo? A gente vai fazer o que? Float, ponto parseFloat. Opa, não é value off, é ponto parseFloat. Está aqui, ó. Ponto parseFloat. JTestField juros, ponto getTest. Certo? Então, está aqui. A gente ainda, até então, a gente ainda não vai estar salvando o banco essas parcelas. A gente está simplesmente simulando, gerando elas. Certo? Então nessa videoaula a gente ainda não vai mexer com o banco de dados. Bom, uma vez atribuído então aqui a quantidade e a porcentagem que eu vou utilizar, eu vou ter que gerar as parcelas. Então, vamos usar a lógica. A minha venda já vai ter um valor inicial, certo? Então aqui eu vou precisar de um outro parâmetro, valor venda. Correto, pessoal? Esse valor venda, ele vai receber o que vem do nosso formulário. JTestField, valor venda, ponto getTest. Certo? Legal. Sempre que eu parcelo uma venda, eu divido essa venda igualmente, certo? Então, ou seja, são 10 parcelas, se é uma venda de 20 reais, vou fazer 10 parcelas de 2 reais. Sempre a parcela é igual. Então, aqui eu tenho já a quantidade de parcela, eu tenho a quantidade de venda, eu vou descobrir agora aqui, vírgula, o valor parcela. Como eu vou descobrir o valor da parcela? Simples, pessoal. Eu vou dividir o valor da venda pela quantidade de parcelas. Então, eu vou ter aqui, valor parcela recebendo o valor da venda dividido pela quantidade de parcelas. Dessa forma, pessoal, eu tenho aqui o valor de cada parcela, certo? Beleza. Ainda tenho que aplicar a porcentagem, né? Mas a porcentagem eu vou aplicar ela depois que eu gerar as parcelas. Por quê? Porque vai ser no ato de gerar essas parcelas. Eu vou aplicar ela aqui. Então, eu tenho o valor de cada parcela. Essas variáveis aqui, pessoal, eu vou torná-las globais, tá? Vou dar aqui um Ctrl X, porque eu vou utilizar elas em outros botões também. Então, ela está global, se torna mais interessante para a gente. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui. O Java, o NetBeans, ele coloca ela em cor verde para indicar que é global. Pronto. Agora, se eu já tenho no botão parcelar, eu estou pegando a quantidade de parcela, eu estou pegando a porcentagem, o valor da venda, eu estou descobrindo o valor de cada parcela. Na hora que eu clicar aqui no próprio parcelar, eu vou ter que preencher a minha tabela com as parcelas, certo? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Eu vou ter que aplicar o juro em cada parcela, correto? Então, eu vou fazer um while. Olha só. Eu vou ter uma variável aqui, i, que é inicializada em zero. Então, enquanto i menor que a quantidade de parcela, ele vai fazer isso aqui, a aula básica, lá do início do curso, tá, pessoal? Lógica. Então, enquanto i for menor que a quantidade de parcelas, eu vou simplesmente gerar parcelas diferentes. Ou seja, aqui eu já vou ter que chamar o meu preencher tabela. Vamos fazer o seguinte, pessoal. O meu preencher tabela vai funcionar igual eu já vim funcionando com ele nas outras aulas. Deixa eu relembrar vocês. Modelo, deixa eu achar aqui onde ele está. Eu tenho uma classe chamada de preencher tabela. Está aqui por algum canto. Modelo tabela aqui, ó. Eu tenho que realizar uma instância dela. Deixa eu pegar aqui um outro formulário para vocês verem. O formulário de venda. Remover essas importações não utilizadas. Aqui eu tenho o meu modelo tabela. O que eu tenho que fazer? Dar uma relembrada rápida. Eu tenho que instanciar o modelo tabela. Ou seja, eu criei aqui uma classe chamada preencher tabela produto, preencher tabela cliente. Certo? Aqui, num dado momento, nessa classe, eu instancio essa tabela, aquele modelo. E aí sim eu monto a minha tabela. Como, então, eu vou fazer para mim criar, para mim preencher a minha tabela? Eu vou copiar daqui, pessoal. Eu não vou refazer esse código. Eu estou só relembrando para isso. Esse código aqui. Eu vou vir aqui para o parcelamento venda. Aqui no parcelamento venda, pessoal, eu vou colar, vou importar, claro. Aqui a minha tabela se chama tabela. Então, aqui deu esse monte de erro, porque não tem isso. Não tem isso. Nem isso. Vamos lá, vamos corrigindo. Sempre quando a gente copia e cola o código, sempre tem algum probleminha que aparece. Pronto. Agora aqui eu tenho uma tabela, uma instância feita para a minha tabela. Ainda está com alguns erros por causa do nome, que é Conex. Deixa eu ver como é que está aqui. A instância Conex, Conex. Ah, tá. Isso daqui eu também vou tornar global. Conex, Conex. Joga para cá. Pronto. Aqui. Conex. Conex. Percebam a importância das variáveis globais. Eu estou economizando código. Não preciso fazer outra instância da classe. Então, aqui, Conex. Conex. Só dá um pouquinho de trabalho para arrumar. Aqui a gente não vai trabalhar com cliente. Então, já já a gente vai mudar isso daqui. Pronto. Está feito. Bonitinho. Bonitinho. Aqui. Agora é o seguinte, pessoal. Uma vez que eu tenho aqui a quantidade de parcelas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, na verdade. Eu vou deletar ele. E vou trabalhar com ele aqui dentro do preencher tabela. Mas como? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu não vou ter mais uma string SQL. Então, aqui, eu não vou precisar nem dessa conexão, nem desse cara aqui. Vejam que eu estou ajustando a nossa classe aqui, preencher tabela. Aqui eu vou mudar. Inclusive, vai se chamar só preencher tabela. Para se ajustar a nossa necessidade. Então, aqui eu vou ter o número da parcela, a data da parcela e o valor da parcela. Então, vamos fazer assim. Código da parcela, data da parcela, vírgula e valor da parcela. Como aqui eu aumentei uma coluna, aqui eu tenho que aumentar, porque eu tenho só duas colunas. Coluna zero e coluna uma. Eu preciso de três. Então, aqui dois e aqui dois. Depois a gente vê para redimensionar. A princípio, eu vou deixar com 230 aqui e 230 aqui. Isso daqui é o tamanho da minha coluna. Bom, aqui errou o preencheio ArrayList. Legal. Aqui eu tenho, tenho isso daqui. Tem ArrayList dados. Esse ArrayList aqui é onde eu traria, como eu mostrei para vocês aqui na venda, para o ArrayList. Tudo que eu quero colocar dentro da minha tabela e depois aqui ele pega e manda esse ArrayList, dados, mais colunas. E aí, lá naquela classe que eu mostrei para vocês, é criada a tabela. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos preencher o ArrayList, então, com os dados que a gente necessita. Aqui, então, no caso, pessoal, vamos fazer assim. Aqui eu tenho que mudar, eu tenho que colocar o ArrayList aqui. Enquanto I menor que quantidade de parcelas. E aqui eu tiro esse cara daqui. Vejam só. E aqui eu vou colocar I mais mais. I mais mais. Bom, aqui o I eu vou colocar ele iniciando em 1. E aqui o I sendo menor ou igual a quantidade de parcelas. Pronto. Agora é o seguinte. O primeiro não é o código? Então, o código, na realidade, aqui no meu ArrayList, vai ser o meu próprio I. Por que o próprio I? Ué, o I não começa no 1 e vai até a quantidade de parcelas? Então, ele é o código da parcela. Joia. O valor de cada parcela aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o valor da venda, certo? Vezes mais a porcentagem sobre esse valor. Então, aqui, antes de entrar aqui nesse cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular essa porcentagem. Então, aqui, na verdade, eu vou ter o quê? É uma variável do tipo float, minúsculo, né? Float, que vai se chamar valor atualizado parcela, certo? Esse valor atualizado parcela, eu vou pegar aqui, valor atualizado parcela, e vou fazer ele receber. Receber o quê? Sempre vai ser a mesma quantidade de juros, né? Então, não tem que estar aqui dentro do I. Ele aqui, pode ser aqui, ó. Então, esse cara aqui, valor atualizado parcela, recebe o valor da parcela mais o quê? O próprio valor da parcela vezes a porcentagem. Isso daqui é a aula de lógica. Lá atrás, a gente fez dividido por 100. Então, aqui, eu estou calculando a porcentagem. Coloco entre parênteses para forçar primeiro essa divisão, depois essa multiplicação, para aí, então, depois realizar a soma. Então, está certo aqui. Então, eu tenho o valor da porcentagem. Bom, aqui, então, ele vai me gerar as parcelas. Aqui, então, eu preciso de pôr o valor de cada parcela, correto? Então, valor atualiza a parcela, fígado. E agora, aqui, eu tenho que pôr a data. Certo? Vamos ver qual que é o erro no specter. Deixa eu ver. E agora, aqui, eu tenho que pôr a minha data. Como não tem SQL exception, não precisa nem destry, pessoal. Esse cara aqui é besteira. Pronto. Viram só? Que legal. Bom, esse preencher tabela, a gente não está usando com banco de dados. Então, não vai ser necessário fazer a conexão com banco. Deixa eu dar um CTRL, SHIFT, F para organizar o nosso código. Beleza, pessoal. Aqui, então, eu tenho adicionando lá na minha playlist, então, até agora, o código. O valor atualizado da parcela. Quer dizer, o valor da parcela mais a porcentagem sobre o valor dessa parcela. E agora, aqui, pessoal, eu vou estar ainda enviando a data. Nossa data aqui, pessoal, está do tipo string. Eu tinha falado que ia ensinar vocês a mexer com o tipo date nessa videoaula. Só que vai complicar. Da maneira como a gente fez, vai ficar um pouco complicada. Eu prometo para vocês que eu vou criar uma videoaula dedicada somente a mexer com o tipo date no banco de dados. Então, vocês vão aprender perfeitamente. Vai ficar um pouco confuso, porque a maneira como manipula é diferente. Então, vamos ver aí. Provavelmente, nas próximas videoaulas, eu lanço um vídeo à parte, fora das videoaulas, ensinando a mexer. Bom, aqui, então, eu tenho uma data, certo? Essa data vem do banco, do tipo string, com o valor fixo por mês. A gente vai ter que dividir isso daí, essa data, em dia, mês e ano. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou estar pegando a nossa data, desmembrando, então, dia, mês e ano. E aí, adicionando, ou seja, andando, os meses. O dia de vencimento sempre vai ser o mesmo, mas de maneira bem simples, tá? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Aqui, a gente já está pegando a data no nosso próprio parcelamento aqui, de venda, no nosso próprio formulário. Então, eu vou simplesmente pegar ele. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui uma string. data, que vai receber o JTestField data.getTest, certo? Agora aqui, eu vou ter uma string dia, uma string mês e uma string ano, certo? Onde o dia vai receber data.getTsharet. É como se eu tivesse esse get-sharete, pessoal. Ele transforma a string de data em um vetor, tá? Deixa eu ver aqui qual é o erro que está dando. Tem algum erro? Comfortibilidade de tipos. É porque ele pega como um carácter. Calma lá que a gente já vai ajeitar isso. A gente tem que fazer um cast. Cast meio forçado. Pode se chamar até de uma gambiarra. Get-sharete 2. 1, né? Então, eu peguei aqui o dia e o mês. Aqui eu vou fazer assim e vou concatenar. Pronto. Então, aqui eu tenho o dia. Agora aqui eu vou ter o mês. Certo? Mês. Recebendo uma string vazia mais os caracteres. Dessa forma, concatenando uma string com o caractere, eu tenho uma string. Ele é uma gambiarra que faz com que se aceite o... O tipo. Data. Opa. Charete. Aqui vai ter a barra da data. Então, vai ser o 3 mais data. Ponto. Get. Char. At 4. Então, peguei aqui agora o mês. Agora aqui, ano. Ano recebe a mesma coisa, mas... Eu só vou copiar e colar aqui para a gente adiantar. Senão, a gente vai ficar muito tempo digitando código repetido. Aqui eu pulo do 5, vai ser o 6. O 7. Aqui. Vou ter que colocar o 8 e o 9 também. Então, control. Aqui mais. Mais data. Eu tenho que pegar os dois últimos. Ponto char. At 8. Mais data. Ponto char. At 9. Então, beleza. Peguei dia, mês e ano. Agora aqui, pessoal. Como eu tenho uma quantidade de parcelas. Então, aqui eu vou ter que alterar essa data. Como eu vou fazer isso? Na verdade, eu vou andar os meses. Então, vamos lá. Aqui vai estar dentro do while. Então, aqui eu fiz errado. Vem a data antes do valor. Então, aqui eu tenho uma vírgula aqui. E aqui eu vou ter... Eu vou imprimir, na verdade. O que? O dia. Mais. Um mês. Um mês. Eu vou transformar em inteiro. Vou fazer assim. Integer. Ponto parseInt. Mês. Mais um. Então, aqui eu vou colocar entre parênteses. Para forçar a fazer primeiro isso. E aqui eu vou concatenar. Certo? Então, eu tenho de Ia. Opa. Ctrl Z. Eu tenho de Ia. Mais um mês. Mais ano. E aí, vamos ver como é que ficou isso. Tá? Então, aqui está parcelado. Na hora que eu clicar no botão Parcelar. Esse cara aqui. Ele vai buscar o Preencher Tabela. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui ele vai vir Preencher Tabela. Vamos verificar se deu certo, pessoal. Então, vou ter que dar. Vou ter que fazer uma venda primeiro. Então, Shift F6 na venda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar uma. Vou vender para o Abrabanelli. Um tênis. Eu quero adicionar, então, um tênis. Vai ser parcelado. Se eu clicar em Finalizar Venda, está aqui. 49 tênis. Vamos pôr duas parcelas. Juro da parcela, 10%. E na hora que eu mando parcelar, ele gerou certo. Só faltou. Aqui, 4, 5. Só faltou andar isso. É, tem alguns erros. Ainda não gerou o valor total, né? Calma lá. Então, aqui ainda faltam algumas coisas. Vamos ver aqui para o parcelamento da venda. Aqui, um mês mais um, não. Mais I. Certo? Mais ano. Aqui, eu tenho o dia mais barra. Por que não dá para mim concatenar? Deixa eu ver. O dia. Vou pôr aqui. Mais barra. Aqui, o mês. Deixa assim e o ano. Por assim. Legal, para ficar formatado. Aqui, o I. E aqui, o valor tal porcentagem. Beleza. Aqui, vem os dados. Valor atualizado da parcela. Aqui, vai ter a quantidade total. Ou seja, float, valor atual da parcela. Então, eu vou ter que mostrar. Aqui, ainda no float. Valor total. Valor total da venda. Valor total. Certo? Valor total vai ser o quê? A soma. Ou seja, eu vou entrar aqui. Vou fazer o quê? Valor total. Recebe. É o próprio valor total. Que eu vou zerar ele. Esse é valor total. Mais valor atual da parcela. E após isso daqui acontecer. Aqui, eu vou fazer o J. TestField. Valor total. Ponto setTest. String. Ponto valueOf float. Imprimir o valor. Valor. Total. Pronto. Dessa forma, é bem possível que agora dê certo. Então, vamos lá. Shift F6. Opa, aqui não, né? Shift F6 aqui. Shift F6 na venda. Vamos vender de novo. Vou buscar dessa vez. Eu vou vender para Maria. O produto. Deixa eu ver um produto que tem um valor redondo. Um tênis. Um tênis. O tênis. O tênis tem valor redondo. Eu vou vender 10 tênis. Dá mil reais. Vou mandar adicionar 10 tênis. Mil reais. Vou fazer uma venda parcelada. Vou finalizar. Está aqui. Então, eu tenho mil reais de venda. Tem a data da venda. Eu vou parcelar em três vezes. Um juro de 10%. E vou mandar parcelar. Olha só. Vamos fazer aqui o cálculo para ver se deu certo. Calque. Olha só, pessoal. Aqui é o seguinte. Eu tenho o seguinte problemático aqui. Eu tenho mil reais. Então, eu vou dividir mil reais por três parcelas. Deu? Mil reais. Não sei, né, Ué? Um minuto. Mil reais. Dividido por três parcelas. Deu? 333 reais. Vou fazer isso vezes 0,1. É a porcentagem. Deu 33 reais. Então, mais 333,33. Vai me dar o valor exato. Está certinho. Isso daqui vezes 3.100 reais. Está certinho. Gerou. Na hora que eu mandar gerar o duplicato, agora ele vai salvar. Aqui, então, agora eu vou diminuir, né, os tamanhos aqui para ficar mais certinho. E é isso. Então, aqui, vamos vir aqui ainda no nosso modelo. Esse cara aqui eu vou deixar com... Epa, está errado aqui o parcelamento. Esse cara aqui eu vou deixar com 50, esse daqui com 100 e esse aqui com 130. Fazer uma última venda aqui, pô, não vai dar certo, eu tenho que executar a partir do venda. Fazer uma última venda aqui parcelada, só para teste. Então, aqui, 140, vou vender parcelado, vou vender parcelado em duas vezes. Juro de 10%. Vou mandar parcelar. Deu duas parcelas, ó. De 70 e 7 reais. Ah, você pode falar, ah, mas e se eu fazer em 12 parcelas? Manda parcelar, olha só. Ele dá erro nas datas, né? Chegando aqui no 12, ele deveria mudar o 2004 para 2015. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com isso, certo? Beleza, pessoal? Então, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. Siga a gente no Twitter. Dê uma olhada no nosso blog webplugados. Deixe suas dúvidas e comentário. E até a próxima videoaula. Tchau.